Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Assinou, Kenon assina aí com o Fluminense, né? Jogador que vem com a expectativa de colocar o Fluminense num nível mais alto. É um jogador que até queria ficar no Atlético Mineiro, mas o treinador, o Condé, ele falou, não, não quero o Kenon. E aí a melhor proposta foi a do Fluminense e ele veio para o Rio de Janeiro. Gosto do Kenon, acho um jogador que realmente tem tudo para dar certo no tricolor. Mas também a gente vai trazer informação que o Mário Bittencourt disse, né? Ele disse que vai atrás ainda de jogadores, mas oportunidade de mercado. Não vai ser assim, ah, o Kenon está ali e a gente tem que pagar um valor para ele ser liberado. Não, quando tiver uma oportunidade de mercado e o Fluminense entender que é um bom reforço, ele vai buscar. Então, não está parado. Quem sabe ainda pode vir um presente aí de Natal, mas não vai ser mais uma prioridade. Vai ser uma oportunidade de mercado. E, às vezes, essa oportunidade de mercado é jogadores que são oferecidos, jogadores que estão no final de contrato, jogadores que estão com algum tipo de problema nos clubes que jogam, então, que não vai dar custo ao tricolor. Gostaram desse mercado da bola do Fluminense até o momento? Acha que precisa de mais? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês por dentro de tudo o que acontece no mercado da bola. Valeu, galera! Beijo, uma ótima quarta-feira a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Abraço! E aí E aí E aí